Copa Kawasaki Ninja 600, categoria Master, estou aqui com o Edivaldo Martinati, campeão de etapa e também campeão do campeonato, vencedor aí do campeonato da temporada e o Walter Rubino em vice, eu na vice-posição, na vice-liderança e eu quero fazer uma pergunta ao Edivaldo, ele estava me contando que ele foi campeão também em outras categorias, em outros campeonatos, mas fala primeiro da sua temporada no Superbike Series, a temporada 2014, o microfone, por favor. Gostaria de agradecer primeiro a Deus, minha família que me apoiou nessa empreitada esse ano, a minha equipe, a Duende e Serra, que preparou minha moto e foi muito bacana, na verdade foi o primeiro ano inteiro que eu competi, já tinha feito algumas etapas do campeonato brasiliense, umas etapas do campeonato paranaense e também em 2009, algumas etapas de CB500 em São Paulo, Superturf, acho que se chamava o campeonato, mas esse foi o primeiro ano com todas as corridas e tal, só faltei uma que eu não consegui ir, mas foi muito bacana, foi amplizado e tentando acompanhar a galera da frente que anda forte e tal, mas foi muito legal, a corrida hoje foi boa, se bem que também tava meio que administrando e tal, porque pra nada acontecer, vou chegar no final e tamo aí, foi muito legal. Edivaldo, e já tem planos pra 2015? Continua correndo? Sim, vou fazer de novo, vou continuar na Ninja 600, é claro, agora com mais experiência e tal, você já sabe como é que funciona todo o campeonato e vamos tentar cada vez mais melhorar o tempo e ver se consegue chegar na galera da frente, com certeza. valeu, parabéns aí pelo título, pelos resultados, Walter Rubino, parabéns também pela temporada, uma ótima temporada da categoria Master, eu sempre falo aqui nas coletivas que a categoria Master é uma categoria que incentiva muita gente, principalmente nós um pouco mais jovens, a gente espelha um pouco em vocês, conta como foi a temporada 2014 pra você e sua equipe? é, essa categoria teve início esse ano, então no começo teve alguns precalços, mas com o desenvolver do tempo ela correu tudo muito tranquilo e só preciso me aperfeiçoar um pouco mais tecnicamente, porque fisicamente eu agradeço também o pessoal lá da Biorritmo por ter me colocado em condições de estar disputando esse campeonato, porque dependendo da região era muito quente e precisava ter uma forma boa e graças a Deus foi tudo em paz e pretendo também o ano que vem continuar nessa categoria sem problema nenhum. Ok, e Walter, teve algum momento de mais dificuldade esse ano, dificuldade assim na briga, na disputa com o Edvaldo, como foi esse duelo aí, principalmente entre vocês? Eu tenho até que parabenizar o Edvaldo, porque ele sempre foi superior em qualquer corrida que teve, mas sempre estivemos juntos, sempre fomos companheiros e foi merecedor esse título dele sem contestamento nenhum. Ok, parabéns então mais uma vez, quer falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer a Deus, agradecer a minha família, a todos os meus amigos que sempre colaboraram comigo e agradecer também ao meu sócio que teve muita paciência comigo em todas essas etapas.